Maravilha, Maravilha O que é que é que é que é que é que é? O que é 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 Onde vai ao passo é o arrago de lá e atrás Vida piscina, vida piscina Onde vai na piscina, onde vai na piscina Onde vai na piscina, onde vai na piscina Onde vai na piscina O que é a piscina, onde vai na piscina Onde vai na piscina, onde vai na piscina Você vai montar um pouco sua naelha A igreja representa a revendida E aí, o que é a piscina Vem aqui, vem aqui, vem aqui. É que tá precisando, é que tá precisando O que é isso? Obrigada.